Neste domingo, um homem invadiu um salão de beleza na rua Passo Fundo, no bairro São Mateus, onde tentou forçar uma relação sexual com uma mulher de 27 anos. Toda a história começou quando a polícia militar foi acionada e, quando chegou no local, encontrou a porta do estabelecimento aberta e visualizou vários objetos espalhados pelo chão. Eles perceberam que não havia marcas de arrombamento na porta e adentraram ao salão quando ouviram um pedido de socorro e encontraram a mulher de 27 anos escondida numa peça fechada com cortinas. Segundo os policiais que produziram o boletim de ocorrência, a vítima estava sentada e contou aos policiais o acontecido. Ela disse que o suspeito tentou forçar uma relação sexual com ela, que recusou e, segundo a vítima, quase foi asfixiada e depois foi agredida com um soco no rosto e desmaiou. Ela disse que o acusado sempre frequenta o seu estabelecimento e repassou a identidade do suspeito que passa a ser investigado pela polícia civil. A mulher foi levada pelo corpo de bombeiros à unidade médica e o acusado ainda não foi detido até o fechamento desta reportagem. Com imagem de Marcos Rafael e reportagem de Ronaldo Gassira, retornamos aos estúdios do Balanço Geral. Tchau!